Eu vou chamar uma pessoa que eu convidei, que você conhece, que é a Letícia Coutinho, para cantar uma música para você. Porque assim, olhando esses seus cabelos brancos bonitos e ouvindo você com essa mente sua tão jovem, eu penso que essa música tem uma ligação também com você, principalmente quando você chegou no Brasil. E ela vai cantar aqui para a gente agora. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Para eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso é que eu canto Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso a força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto 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 Letícia Coutinho Uma jovem de 19 anos Cantando lindamente Pode. Pode 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 Pode